Vem! Vem! Chegue! Vem! 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 Queria saber de você qual o desafio de ser mãe de dois bebês autistas? Como foi o diagnóstico? A Antonella, eu não tinha muito contato com a Antonella por online, porque eu falei que ele nunca deixava eu ver, ele não deixa eu ver, eu tenho pouquíssima. E as poucas vezes que eu vejo ela, eles não me respondem nada. Então é uma ligação com ela dentro do quarto dela, com a porta fechada, pra ela não ficar circulando pela casa. Ela brincando em silêncio com as coisas, ou então ela vidrada assim na televisão, e ninguém me responde. Então eu canso de fazer perguntas, e eles nunca me respondem. Só que o filho da Cris, que é uma amiga da minha mãe que trabalha com ela, foi diagnosticado dentro do espectro autista, e pra eles foi um choque muito grande, porque o marido dela é cardiologista, médico, e ele ficou muito chocado, porque ele não tinha conseguido ver esses sinais tão cedo, foi um diagnóstico mais tardio, sabe? E aí quando ele começou a falar, ou ela começou essa investigação, minha mãe trabalhando com ela, e todo dia minha mãe sabia as informações novas, e minha mãe me falava. E aí minha mãe me falava, e eu começava a ver umas coisas da Antonella, que era muito estranha, porque a Antonella não era daquele jeito quando morava comigo. E aí teve um dia que eu peguei o celular de uma amiga minha e liguei pro Marcio, e falei, olha Marcio, deixa eu te falar. A Antonella, ela não tá tendo contato visual, ela tá com atraso de fala, a Antonella tá assim, assim, assado, a Antonella brinca de empilhar, ela dança em pêndalo, ela gosta de ficar girando, ela não dá função aos brinquedos, você percebeu que ela não dá função aos brinquedos? Ela pega as pecinhas dela e organiza por cor, ela empilha as coisas. Você precisa levar ela no neuropediato, isso não é normal. Isso não é normal, você tem que levar ela no neuro, tem que ter uma coisa aí. E isso no meio do processo inteiro, você sem ela. É, aí ele pegou e falou que eu tava ficando louca, que eu tava procurando coisa onde não tinha, que eu queria deixar minha filha doente, que eu queria que a minha filha fosse doente. E, nossa, ele falou vários absurdos, aí ele marcou o neuro. E aí ele pegou e falou pra mim um dia que ia levar ela no neuro. Quando ele falou, porque eu ficava perguntando, eu falei, cadê, você não levou, você não levou, você não levou. Do dia que eu fiz essa ligação pro dia que ele levou, passou-se cinco meses. Tipo assim, eu falei pra ele um dia, ele podia ter agilizado já pra levar, pô, o dia ele tem. Ele demorou cinco meses pra levar ela no neuro. E aí, quando ele levou ela no neuro, no mesmo mês ele já fechou o diagnóstico de autismo. Sendo que a Catarina tem dois anos, a gente faz terapia nela um, o acompanhamento do terapêutico nela já tem um ano, o acompanhamento da neurodegida dela já tem um ano, e a gente ainda não fechou o diagnóstico. Mas o neuropediatra dela, Clive Bits, que é o melhor do Brasil, que tá me processando, ele disse que ele fechou o diagnóstico dela em um mês. Aí, ele pegou e já anexou no processo, falando desse diagnóstico, e... Aí logo em seguida já foi à audiência. E eu não sabia desse diagnóstico. Eu soube desse diagnóstico no dia da audiência. No dia da audiência, ele protocolou o diagnóstico dela no dia. E aí no dia da audiência, eu fiquei sabendo que a Antônia, ela tinha autismo. E aí a Catarina, até então, era muito pequenininha. A Catarina, quando ela fez um ano, ela tava com desenvolvimento muito à frente. Quando deu um ano e um mês, ela começou a regredir, igual foi com a Antonella. E aí só que eu já tava cabreira, porque eu já sabia dos sinais, assim, que a criança dava por causa da Antonella. E aí já tava dando pesquisada, tava estudando muito. Aí eu fui atrás da neuro muito cedo. E aí a Catarina, com um ano e um mês, já começou as intervenções precoce. Hoje a Catarina tem um diagnóstico, eu tenho uma evolução muito boa nas terapias dela, tipo, muito, muito boas. A gente foi aos poucos, porque como ela era muito pequenininha, tipo, um bebê de um ano e um mês fazendo terapia, ela era muito pequenininha, a gente vai começar a andar. Aí eu não queria sobrecarregar ela, sabe? Então, por indicação da neuro e das terapeutas, a gente foi aumentando a carga horária aos pouquinhos. Hoje eu lido muito bem. É porque eu... Sagittariana. Eu acho assim, a minha filha é perfeita. As minhas filhas são perfeitas. Elas são maravilhosas. Elas são saudáveis. Elas têm as suas limitações dentro do espectro autista, mas as duas são de grau leve a moderado, o que não deixa de ser autismo. E elas podem ter uma qualidade de vida espetacular se elas tiverem o acompanhamento que é necessário. A Catarina, eu sei que tem. A Antonella, já não. A cidade que a Antonella mora é uma cidade de 5 mil habitantes, no interior de São Paulo. Eles colocaram ela para estudar numa cidade ao lado em uma escola que os rebocos da parede estão caindo. A menina não tem mediador. Come no chão com o chão sujo. Tu é uma mãe zelosa que nem eu. Quando terminar aqui eu te mostrar as fotos da escola que ela está estudando e que ele colocou no processo, ele anexou no processo recentemente achando que ela estava numa escola incrível, tu nunca ia deixar o Lucas naquela escola. A criança comendo no chão, o chão sujo, as professoras tudo de chinelo. Aí a criança com um copinho descartável assim, aí com a mão assim para apoiar, porque ela estava sentada no chão. Aí com a mão no chão. Tipo, não é ela. Ela não estava dentro em cima de um... de uma... sei lá, um piquenique. Não, ela estava com a mão assim no chão sujo. Aí pega aquela mão suja, mete na comida, que leva para a boca e assim vai. E aí tem outra foto que ela está comendo o lanchinho dela num papel toalha. Não tem um pratinho, não tem nada, um papel toalha com os negócios assim em cima e o copo compartilhado. Totalmente errado. Tipo assim, não tem nenhum copo específico para cada que não. Esse é copo compartilhado. Eu acho isso um absurdo. Não. Eu não coloquei filho no mundo para ser criado, que ela deve crer batata. Ela não tem intermediador. Tem uma... um vídeo que a própria escola publicou porque ele me mandou o foto dessa apresentação depois de eu fazer muita raiva, de eu pedir muito, de eu insistir demais para ele mandar um vídeo. Ele me mandou 20 segundos dessa apresentação. 20 segundos. Só que a escola postou... Eu não sabia qual era a escola ainda. Eu descobri qual era a escola, entrei no Instagram e eu vi que a escola postou. E aí, por diversas partes nessa apresentação, a Antonella, criança autista, ela precisa ter um... Desculpa, está tendo um problema no esôfago. A Antonella precisa ter um mediador. Principalmente, nas apresentações da escola, o mediador fica do lado da criança para ela ficar só. Na apresentação, a Antonella não só ficou sozinha, como tinha parte da apresentação que ela tinha que fazer em dupla. E aí, todas as crianças com as suas duplas, tinha uma professora lá com outra criança, em vez de colocar essa criança para fazer dupla com a Antonella, a outra professora aqui do mesmo jeito, e a Antonella no meio do palco, girando sozinha, aí ela estende os bracinhos assim para dar a mãozinha para o amiguinho, para poder fazer a coreografia, ninguém dá a mão para ela. Aí ela vai em outro amiguinho, faz assim, ninguém dá a mãozinha para ela, ela faz assim, olha para um lado, olha para o outro, aí já está em outra parte da coreografia, e ela fica perdida no palco, andando assim para o palco, para um lado e para o outro, isso não pode acontecer. Cadê a mediadora dessa criança que não está com ela? Por que ela está sozinha? Por que fizeram dupla se não tinha dupla para todo mundo? Está tudo errado. A minha filha ficou só, aí beleza, ah, mas é um caso isolado. Não, porque eu fui fuçando no Instagram lá da escola, vi outro vídeo, de um ao vivo, de 12 minutos, e nesse ao vivo, a Antonella aparece no ao vivo, era uma, eles ensinando a fazer omelete, e aí aparece a Antonella nesse ao vivo. Todas as crianças sentadas, participando do negócio, e a Antonella é a única criança que está lá atrás, sozinha, sem participar, e quando ela vai participar, tipo assim, que ela tenta olhar o que eles estão fazendo, aí ela chega e faz assim, tipo, as crianças aqui sentadas no banco, aí ela, entre um ombro e outro, ela faz assim, para tentar ver o que está acontecendo. como ela não consegue entrar na roda, ó, ela lá atrás, sozinha, todas as crianças aqui na frente, aí depois ela senta mais aqui para o canto, fica essa mulher aqui, fazendo sei lá o que, porque ela só está olhando a menina andar para um lado, para o outro, essa mulher aqui, ela tinha que pegar a Antonella e trazer a criança para cá, para o meio da roda. Até porque a Antonella estava quietinha, ela estava tipo assim, tipo, o que está rolando? Vocês colocaram isso no processo? Não deu tempo, foi agora, foi a semana que eu vim. E aí aqui atrás, ele mostra a coisinha para as crianças e a Antonella tenta ver. Logo em seguida, ela vê que não vai ter muito sucesso, aí ela vai andar para cá, ela dá uma chorada, tá vendo? Com a mãozinha no rosto, ela dá uma chorada e senta. Longe de todo mundo. Como você se sente como mãe? Amiga, chorei por três dias seguidos, chorei por três dias seguidos e é uma sensação muito grande de impotência, porque o que eu posso fazer? O que eu posso fazer em cima disso daqui? Nada. Eu não posso fazer nada. Ele não deixou você ter contato, ele não deixou você ver? Não, quando eu liguei para a escola, a escola falou para mim que não podia me passar mais informações, porque quem tinha feito a matrícula e quem pagava a escola era ele, não era eu. Cara, está tudo errado nessa história. Aqui, olha. Essa que eu postei no meu Instagram, aí os rebocos da parede da escola tudo caindo. Ela usa uma blusa para diferenciar que ela é autista. Eu nunca vi uma escola diferenciar a criança do autista da criança normal, normal, da criança fora do espectro, da criança atípica para a criança não atípica. Nunca vi nenhuma escola separar, mas ela usa essa blusa falando que ela está dentro do espectro. Eu vi ali com o símbolo, né? É. E aí, tipo, os copinhos tudo igual, ó. Aí as crianças comem em cima do papel toalha. Tipo assim, só eu que acho isso anormal? não está anormal. Aí, só para você ter noção da escola que é do lado da minha casa, amiga. Tipo, não é que é tipo assim, ah, é uma escola que existe na minha cidade. é a escola que é do lado da minha casa. Do lado. Onde as crianças dormem. Tudo limpinho, tudo novinho, a brinquedoteca da parte das criancinhas. Tudo separado, todas as crianças têm nomezinho nas coisinhas dela. O parquinho, lá dentro da escola, dessa escola aqui, além de ter dois playgrounds para a criança pequena, que é tipo, incrível, tem uma fazendinha. Ah, tem as quadras de esporte, tem a piscina e tem uma fazendinha para as crianças. Para as crianças serem contadas com os animais, para as crianças irem na horta. Isso aqui não é tipo uma escola que tem na minha cidade. Isso aqui é uma escola que é do lado da minha casa. Dá para ir andando. É do lado da minha casa. A Catarina já está estudando, não? Ainda não. A outra, a Antonella começou a estudar no passado, com dois anos. Todo mundo, parentes deles e pessoas próximas, falam que é porque a madrasta não estava mais aguentando a rotina da Antonella e colocou ela na escola. A Catarina não está na escola por quê? Hoje a Catarina, ela faz psicomotricidade, fisioterapia, terapia ocupacional, assistente terapêutica, fonodióloga, psicóloga, natação e musicoterapia. Espero que eu não tenha esquecido de nenhuma terapia. A Catarina faz isso tudo de terapia. A Catarina tem terapia de manhã e à tarde e tem uma terapia que ela é à noite, no dia de sexta-feira. Ela já tem uma carga horária muito grande de terapia. A Antonella é uma criança dentro do espectro autista, a Catarina é uma criança dentro do espectro autista que não fala, que não fez o desfraude, que não tem contato, não tem muito contato visual, que está com desenvolvimento incrível na terapia. Eu vou colocar essa criança na escola para quê? Ela tem a sonequinha dela no período da manhã resguardada, ela tem a sonequinha dela no período da tarde resguardada. A Antonella, a Catarina come a miga pratada inteira na hora do almoço, mas ela demora duas horas para almoçar. Na escola, quando eles forem lanchar, ela vai ter uma hora para lanchar, uma hora para sentar. É, porque é outra carga, é outra rotina. Na parte do Senhor Jesus lá no canto dela, porque a Catarina, sabe a laranja? Ela come a laranja inteira, ela deixa só a capa da laranja. Mas ela come uma por uma. Aquele negocinho, ela pega de uma por uma. Ela passa a menina duas horas para comer na cama, mas ela come todinha. E o almoço é a mesma coisa. Eu não tenho motivo para sobrecarregar essa minha filha. Eu não tenho motivo. E se a Antonella estivesse em casa, elas estariam fazendo terapia juntas, com certeza. Com certeza. E agora, esse ano, ela entraria para a escola, que é a idade recomendada, que é três aninhos. Aí ela entraria para a escola, mas ela entraria para uma escola com uma estrutura boa, ela entraria em uma escola com um intermediador, com a pessoa que precisa ficar do lado dela. Ela entraria em uma escola que eu tenho certeza absoluta que ela estaria bem assistida, ela não estaria passando por essas coisas. é a Receita. Vem, 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 vem. Chegue! Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vaca Cast. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o Vaca Cast que está acontecendo. Obrigado.